E aí galera, beleza? Bom, antes de começar o tutorial, eu vou mostrar aqui a vocês a página que eu tenho no Facebook que é tudo para new adesivos, tá? Tudo relacionado a montagens, mãozinhas editáveis, cartelas, videoaulas, vendas de pacotes de imagem, entre outras coisas, tá bom? Eu vou agradecendo aqui também aos 855 curtidas, tá? Muito obrigado pelas curtidas. Bom, e vamos deixar de enrolar e vamos para o tutorial. Vamos abrir o Photoshop e neste tutorial eu vou mostrar como mesclar duas imagens para as meninas que fazem adesivos com unhas, tá ok? Vamos lá. Aperte seu Photoshop, vamos em arquivo, novo e vamos deixar as pré-definições dessa forma. Aqui do lado, na setinha, você vai clicar na setinha e vamos escolher centímetros. E digite 6 centímetros de largura e altura 8 centímetros. Resolução 300 pixels por polegada. Modo de cores RGB. E damos um ok. Abriu essa camada aqui. O que vamos fazer? Vamos agora, em arquivo, inserir. Aconselho você salvar a imagem em uma pasta para não ficar muito bagunçado na hora de você fazer suas montagens. Eu separei essas três imagens que eu vou usar nessa montagem. Ok? Vamos escolher a primeira imagem e vamos clicar em inserir. Vamos passar o mouse aqui nas laterais aqui, ó. Nesse pontinho, vai ficar uma setinha dupla, reta, com duas pontas. Você vai clicar e arrastar até o tamanho do documento. E aqui embaixo também. Clica, segura e arrasta. Damos um Enter. Agora, vamos colocar a segunda imagem. Vamos em arquivo, inserir novamente. Vamos escolher a segunda imagem. Clicamos em inserir. E faça o mesmo processo. Clica, segura e arrasta. Para cobrir todo o documento. Clica, segura e arrasta aqui embaixo também. E damos um Enter. Agora, aqui do lado, criou duas camadas. Que são as camadas que nós estamos usando agora. Vamos clicar na camada da onça. A textura onça normal, né? Com o botão direito em cima dela, aqui. Vamos rasterizar a camada. Tá bom? Agora, vamos na ferramenta, ferramenta laço poligonal. Que é a terceira ferramenta aqui. Caso o seu não esteja, você vai clicar com o botão direito na terceira ferramenta. E escolha a ferramenta laço poligonal. Vamos dar um clique aqui embaixo. Para começar o primeiro ponto. E vamos arrastar. E vamos clicar aqui no segundo ponto. Agora, vamos criar um triângulo. Vamos aqui. Clicar aqui no terceiro ponto. E para fechar o triângulo aqui. No ponto que a gente começou. Criou a seleção. Note que criou a seleção aqui. Feito isso, basta apertarmos Delete do teclado. Vamos agora apertar Ctrl D para tirar a seleção. E agora, vamos colocar a terceira imagem. Que é o lacinho. Tá bom? Vamos em Arquivo. Inserir. Vamos procurar a imagem do lacinho. Ou a imagem que você quiser. Só ressaltando. Clicamos em Inserir. Poxa, mas agora ela ficou reta. Eu queria que ela seguisse o curso do recorte. Depois que você clicou em Inserir. Vamos passar o mouse fora nas extremidades aqui. Vai ficar uma setinha curvada com duas pontas. Basta você clicar, segurar o clique e arrastar para onde você quer. E girar para onde você quer. No meu caso, eu vou girar até aqui mais ou menos. Soltei. Vamos dar um Enter. E aqui está a sua montagem. Agora vamos salvar ela. Vamos em Arquivo. Salvar como. Escolha o local. Aconselho Área de Trabalho. Para ficar mais fácil de encontrar. Digite o nome. Vou colocar aqui em Videoaula. E aqui em Formato. Clique na setinha. E escolha PNG. Por que clicar em PNG? Porque essa opção vai deixar a sua imagem com uma qualidade melhor. Tá bom? Clicamos em Salvar. Vamos esperar aqui abrir essa janela. E vamos dar um OK. Vamos esperar salvar aqui embaixo. Salvou. Vou minimizar aqui o Photoshop. E aqui está a nossa montagem. Vou abrir aqui para vocês verem como está. Tá ok? E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem os vídeos. Curtam. Compartilhem com seus amigos. Deixem suas opiniões. Se gostou. Se não gostou. Tá? Valeu.